Meu nome é Nayara Nascimento Gomes, eu sou da Letro Bidu, sou gerente do pós-venda. Estou muito satisfeita pelo trabalho que a gente veio fazendo, tanto com o meu time, acho que é um time sensacional, isso aqui é tudo por eles. A gente está levando o troféu para casa, acho que esse é o objetivo de tanto trabalho. E eu estou muito grata, né, pelo trabalho de todo mundo, um pouquinho de todo mundo faz, dá resultado, gente, então vamos lá.